Opa, salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, nesse vídeo estamos aqui para trazer notícias importantes de Harry Potter and Magic Waker, tá? Eu que trouxe aqui algumas informações do jogo, até mesmo quando foi anunciado o período que o jogo ia lançar e tudo mais. A galera até cobrou data de lançamento, mas nós não tínhamos uma data específica, apenas o período que seria agora no verão. Mas temos notícia muito boa, já vou diretamente falar para vocês, temos finalmente a data de lançamento oficial do jogo, tá? Ela foi dada diretamente pelos próprios desenvolvedores e diretamente pelas fontes oficiais, tanto no Twitter quanto no Facebook oficial do jogo. A informação foi dada de quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, há cerca de 10 horas, dependendo de quando você for ver, tá? Eu vou falar com vocês já diretamente a partir de agora, tá? Como mencionei, finalmente lá no Twitter e no Facebook oficial do jogo, essa é a data de lançamento global do jogo, sendo ela agora no dia 27 de junho. Portanto, faltando pouquíssimos dias, é isso mesmo, dia 27 de junho, como vocês estão vendo aí. Estou deixando até mesmo os prints para vocês, nós lemos as informações, buscamos tudo ali, tá? E tirando a data de lançamento em si, as únicas informações que nós temos alinhadas à data é a das recompensas do pré-registro. O jogo realmente teve recordes de pré-registro e finalmente vai ter muitas recompensas no lançamento global. Então façam logo o pré-registro de vocês, caso não tenham feito, não esperem o jogo lançar para vocês baixarem o jogo, para vocês terem direito às recompensas do jogo também e finalmente, depois de bastante betas, teste global, deu até uma esfriada um pouco na galera, né? Mas finalmente o jogo vai lançar um hype, já não é o mesmo de quando ele foi anunciado e ganhou aquelas outras betas e tudo mais, mas ainda assim é um hype maneiro, galera, é um jogo maneiro e é uma ótima notícia. Eu não esperava que ele fosse já chegar agora, eu esperava de repente final do mês, mas para nossa surpresa agora, faltando pouquíssimos dias até o lançamento global de Harry Potter Magic Awakening, tá? Então aí para vocês que estavam aguardando esse jogo, ainda é um jogo bem esperado, é um dos melhores jogos de Harry Potter para mobile, mas isso quer dizer que acho que até o melhor, e um dos melhores jogos em si, no contexto geral, no estilo de gameplay, aquele lance ali de cartas ali, muito bem feito. Então, é um jogo que vale a pena a nossa atenção e está aí para vocês notícia oficial, um videozinho rápido aqui só para contar para vocês e trazer essa informação tanto no Twitter quanto no Facebook oficial do jogo. Então, se você ainda não se registrou mais uma vez, vai lá, se registrem para ter todas as recompensas do lançamento global do jogo agora no dia 27 de junho. O jogo deve vir em português, pelo menos em legendas, isso vai ser muito bom também. Então, gerando outras localizações como servidores e tudo mais, o jogo vai estar realmente incrível e realmente uma ótima notícia. Eu sei que muitos vão falar, ah, eu já perdi o hype e tudo mais. Mas, assim, nós da plataforma mobile temos que conviver com esse tipo de coisa, são betas atrás de betas, e uma galera até reclamou um dia comigo, pô, mas só fala beta, mas é o que tem, está saindo informação de beta, nós temos que trazer a informação, senão nós nos tornamos um canal que não informa. Então, se saiu beta, nós temos que trazer, infelizmente, mesmo que seja 10, 15 betas, nós temos que trazer. Assim, como saiu a informação do período que Harry Potter ia lançar, eu trouxe também, a galera até criticou bastante, mas não é data, mas é o período que revelou. E sai com uma data específica, a gente coloca no título data, né? Mas se você for ver o vídeo, você vai entender o contexto do vídeo. Dessa vez é a data específica divulgada pelo desenvolvedor. Só não trouxe antes, porque eu só fui chegar até a minha notícia há pouquíssimo tempo, mas ainda assim, vale a pena, faltam alguns dias, então vale a pena você conferir, beleza, galera? Dessa vez, notícia ótima, data de lançamento, 27 de junho, lançamento global de um jogaço Harry Potter Magic Break. Fiquem ligados aí para você não perder as recompensas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, fiquem com Deus. Fui, galera.